E aí, e aí? Salve, rapaziada. Salve, Vicky. Salve, rapaziada. E aí, maluco, eu prossigo. Isso é todo mundo, odeia o Chris. Você parece, mas contra o Kante, você corre perigo. Você corre do perigo. Aqui, mas você vai tomar um porris. Mano, eu já causo seu fim. No estilo sabotagem, mano, representando o Brooklyn. E aí, Vicky, mata ele, mata ele, mata ele. Fala de panela, fala de vitória. É o que nós pensamos na favela e lutamos até agora. Você tá ligado, trota? Eu faço minha trajetória. Eu não preciso de plateia pra agradar minha história. Eu faço a minha sempre honrando o meu papel. Não sou igual você que imita o flow do Coel. Você sabe, né, parceiro tem que ser original. Por isso eu faço a minha sem ódio da instrumental. Tem que fazer um trocadilho, não me desanima. Tem que tomar vergonha e trocar é de rima. Você tá ligado, não me desanima. Eu no clima vou passando nessa porra. Acabo com autoestima. Cante, não cante por aqui não. Senão os mano vai embora. Você acaba com a sessão. É pra você ter uma informação. Talento nós tá tendo pra trocar com informação. Tchau! Aê, familiar, vamos lá, vamos lá. Barulho para as rimas do Cante. Barulho para as rimas do Vicky. Bique recomeça. O Vicky tá daqui. Salve par caros. Barulho joão. Então. Eu não reclamo das panelas do jogo. Só tem panela dessa porra porque o circo pega fogo. Eu sei, por isso não pago de louco Eu faço a minha sem pedir status Pra Rio de Janeiro ou colada Globo Cê sabe né meu truta, rap com o pé no chão Mente consciente, com o corpo só informação Rajada de improvisado Os mano que tá na lista, não sabe que nós Representam o cartel dos ativistas É rima verdadeira, cante cê tá ligado Não é querer pagar de pai, é defesa do estado O estado laico que só aparece na TV Foda-se aqui né, rap da versão dos BBB Cê sabe, foda-se os rodinha Cante com sentimento e para de fazer Essa merdinha E aí Cante, mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Para de fazer essas merdinha não É por isso que na rima sua casa cai O cante não faz merdinha Porque meu mano você não viu Não sou seu pai Não mosca Você tá ligado Você é leve na rima Você é tipo mosca Tio Não é rap de BBB Seu rap é de BBB Infantil Morou? Então pega Você tá ligado no verso Você desapega Mano Você se esconde Foi eu tava no nacional Você tá onde? Ah tá Só pra lembrar Você tá ligado mano Que eu vou te quebrar Aí truta Você manda mal Vai vendo que cê vai apanhando Porque antes isso é normal Mano Pra mim cê é um pivete Cê falou de sessão Sua derrota passa No sessão de réta уху Terceiro 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 h Aê, mas corta, caralho. Fui mal. Que corte o quê? Vai logo, velho. Para aí pra quem vai. Salve família, terceiro round pesado! Vim que começa! Quem quer terceiro round e muito louco grita o quê? Sangue! O Coel tava no nacional, ó o que o mano quer dizer. Bic, e você tá onde? Tô aqui, tô com você. Bota mano, faz ae, eu nem sei o que dizer. Se cê tá junto comigo, então é nos desmerecer. Não, vou te desmerecer. Mano, eu já tô na ativa. O Coel tava no nacional, você tava perdendo pra mim. Na seletiva, se é o que você reconhece. Rima na hora, sangue e tema, o tema agora é que você já perde. Eu perdi na seletiva porque a mente já tava na ativa. Loco, desative você com a fama da nativa. É moda, né meu puta? Mas seu estilo é bem anarquista. Eu sou mais pra democrasta, conversão pro ativista. Demorou? Na rima cê se empolga. Foi incompetente contra o cante e culpa a droga. Meu mano, eu chego animou o baile. Para de falar de droga, meu mano, eu sei que droga é so freestyle. É claro que eu culpo a droga, o verso mano é meu. A droga que eu falo é essa droga que venceu. Cê sabe né meu truta, mas eu chego na sessão. Sem desmerecer ninguém, só na ativa e improvisação. Pode crer, mano, você vai aprender. Pode ver que isso aqui é R.A.P. Mano, cê defende o sistema e essa fita eu já compreendo. Essa droga que venceu e vários na rua morrendo. Tá ligado que é R.A.P. Nele eu não trago seu preconceito. R.A.P. Rap de AP versus rap de atitude de preto. Tô ligado meu truta desse jeito. Vou fazer na rima perfeita. Quanto você copia o coelho. Meu verso lezinho, sabe que não senta. Ah, mas você errou. Cê tá ligado, menino. Aqui não tem rap de AP. Não ganha nem se rimar em latino. Ae, cê me compreende, meu mano. Não anime esse baile. Chega, meu mano, que você também é monstro aqui nesse freestyle. Oooooooorus... Caralho... familiar... Barulho para as rimas do Vci. Barulho para as rimas do invite. Valeu, slipped. Valeu,與h.